Jesus no Calvário por mim sofreu a morte da maldição Minha alma ganhou com o sangue seu o preço da redenção Do alto da cruz Jesus exclamou Consumado está e o Espírito rendeu O sangue verteu e me espiou Unindo-me ao povo seu Na cruz do Calvário a cédula foi Cravada que ele riscou O véu se rasgou, a porta se abriu Aberta pra Deus ficou Sobre a cruz eu morri Com Cristo Jesus O meu ego falaz Sobre o lenho levou A noite fugiu E raiou a luz Por Cristo eu salvo estou Na cruz do Calvário ao mundo morri Aqui um estranho fiquei Não vivo mais eu Com Cristo me uni Que vida é Celsa cheio O Cordeiro de Deus Minha alma nevou O sangue pascual A culpa tirou O destruidor Minha alma passou Em Cristo liberto estou Jesus no Calvário por mim sofreu A morte da maldição Minha alma ganhou com o sangue seu O preço da redenção Do alto da cruz Jesus exclamou Consumado está E o Espírito rendeu O sangue verteu E me espiou Unindo-me ao povo seu Na cruz do Calvário na cruz Na cruz do Calvário a cédula foi Cravada que ele riscou O véu se rasgou A porta se abriu Aberta pra Deus ficou Sobre a cruz eu morri Com Cristo Jesus O meu ego falaz O meu ego falaz Sobre o lenho levou A noite fugiu E raiou a luz Por Cristo eu salvo estou Na cruz do Calvário ao mundo morri Aqui um estranho fiquei Aqui um estranho fiquei Não vivo mais eu Com Cristo me uni Que vida é céu Sachei O Cordeiro de Deus Minha alma nevou O sangue pascual A culpa tirou O destruidor Minha alma passou Em Cristo liberto estou E a vós outros que estáveis mortos Pelas vossas transgressões E pela incircuncisão Da vossa carne Vos deu vida Juntamente com ele Perdoando todos Os nossos delitos Tendo cancelado O escrito de dívida Que era contra nós E que constava de ordenanças O qual nos era prejudicial Removeu-o inteiramente Encravando-o na cruz E despojando os principados E as potestades Publicamente os expôs ao desprezo Triunfando deles na cruz Colossenses capítulo 2 Versículos 13 a 15 Como sofracains Respiração A CIDADE NO BRASIL